Salve rapaziada, começando o primeiro vídeo aqui do meu canal Everton Vlogs Salve rapaziada, começando o primeiro vídeo aqui do meu canal Vocês pediram pra me voltar e eu voltei Aham, sei E depois desse vídeo vai ter vários vídeos Então pra você que ainda não me segue nas redes sociais, no meu Instagram Vai lá, me segue lá, manda dicas que eu vou estar sempre fazendo E vocês pedirem então Eu vou fazer um desafio, vou responder umas perguntas monstra Esse cara é foda Então, você que ainda não é inscrito, se inscreve lá e eu vou aguardar hein, vai lá Então, já se inscreveu? É isso aí família Agora bora lá pro desafio E agora eu vou pegar meu celular Então rapaziada, acabei de pegar aqui meu celular Vou ver as... Vou ver as perguntas que os outros pediu né, pra fazer E vou estar fazendo Então, por isso que é muito importante você seguir lá nas redes sociais hein Então, Thiago Miller me mandou um desafio pra comer 5 colheres de pimentas E ele já me fez pergunta se eu já fiz sexo a 3, será? Mentira, não, nunca fiz Não sei né, um dia, mas não, não rolou Então agora bora pro desafio Então rapaziada, tá aqui a pimenta, a colher São 5 colheres né, não sei se eu vou chegar até a quinta, mas vamos lá Não precisa colocar muito não, tá bom São 5 colheres, não falaram que era cheia né É isso aí É mesmo, velho? Isso E morreu Pessoal, o primeiro desafio ele já começou arregando Arregou O segundo desafio, quem me mandou foi a Laís O'Hara E ela me perguntou assim Beber ovo cru Puta, eu odeio ovo, pra quem não sabe E a pergunta? O que que eu faço no meu dia a dia né O que que você mais gosta de fazer no meu dia a dia? O que eu mais gosto de fazer no meu dia a dia é dormir Tem demência? Gente, pra quem não sabe A Ayrton já passou por muitas coisas difíceis da vida dele E só a gente que é amigo próximo a gente sabe Tanto que ele já sofreu, tanto que esse moleque sofre E por isso que ele tá mandando com a gente Porque a gente quer ver ele feliz, a gente quer ver ele contente Uma pessoa que realmente faz ser feliz Então amigo, eu te amo muito Quero ver muito a sua felicidade, tá? Então isso você vai ver só quando o seu bicho estiver agitado Beijo, te amo Vai Você já viu? Um, dois, três e Vai Gente, o Everton é foda, mano Mano, ele é o melhor O terceiro desafio Foi que eu bebesse um copo de vodka E a pergunta? E a pergunta Quais são meus planos pra 2019? É Chegar a 100 mil inscritos E Comprar meu carro E E é isso aí, gente É um copo só? É É um copo, né? É Um Isso Dois, três e já Nossa, bebe igual água, hein? É ruim Mas nem dá nem faz careta O próximo desafio É colocar sal e gelo na mão For the beat For the beat O que passa na cabeça dela? Eu vou cortar o limão pra ele Que o próximo desafio dele é comer limão Fala, não me diga Toma esses limãozinhos feios, hein? É verdade Quer dizer, às vezes não Porra, nunca vou fazer esse desafio, não Arrego Que viagem é essa, velho? Miqueias Miqueias, ó Miqueias Gente Siga o Instagram do editor Siga o canal do editor Que vai tá aí no primeiro link da descrição Porque ele vai editar pro Everton Ele é foda Ele é zica Então É isso aí Ele é pica Aí o sal Mostra aqui Mostra tudo aqui O gelo E o sal Isso aí Agora daqui Deixa a mão aí Deixa a mão aqui de frente com o vídeo, vai Mais pra cima A mão Isso Ai, tá bom, né, gente? Não é um judiado bichinho, não Por quê? Queima É? Levanta mais um pouco Levanta mais um pouco a mão Isso Fecha a mão Levanta a mão Isso Esse é o tal do mula Ai, mano, isso queima, gente Não faça isso em casa, tá bom? E o último desafio Era dar É chupar o limão É chupar o limão? É É claro É Caralho, mano, que é brabo Porra É É É Realmente Esse cara é foda Agora Não fez careta Não fez careta Porque a cara já é careta Então, rapaziada Então, rapaziada Foi isso O desafio foi feito Foi cumprido E agora eu desafio vocês a escrever aí no meu canal Deixar bastante comentário E eu vou estar respondendo todos os comentários de vocês Fechou? E é isso Tamo junto E é isso, rapaziada Quando esse vídeo sair Eu vou estar postando uma foto Vocês vai lá Comenta na foto Que veio pelo primeiro vídeo do canal E eu vou estar seguindo vocês de volta Firmeza? E segue bastante aí o editor aí Que tá me ajudando aí Porque o cara é pique E você tem que seguir Se inscreve lá no canal Deixar Comente É nóis Transcrição e Legendas por Quintal